Oi, gente! Bem-vindo ao Hired, o nosso bate-papo com os devs contratados através da plataforma da Dio. Olha, o nosso entrevistado de hoje é o Bruno e ele tem uma história bem engraçada aí com a Dio, viu, gente? Foi um tanto quanto inusitada a forma que ele decolou a sua carreira com a nossa aceleração. Seja muito bem-vindo, Bruno! Olá, pessoal! Tudo bem? Prazer estar aqui. Olá, tudo bem, Carol? E aí, como é que estão? Bruno, vamos começar, então? Quem é o Bruno? Eu diria que eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu sempre me defino assim, um apaixonado por tecnologia. Eu diria que assim que eu vi a tecnologia, essa entidade bela, eu me apaixonei e eu fico correndo atrás dela agora desde então. Ótimo! E foi mais ou menos assim que você descobriu a Dio, né? A descoberta da Dio, ela vem nessa procura, tá? Entre as procuras por tecnologia, eu sou apaixonado que eu falo, quando eu me apresento, eu falo, eu sou apaixonado por tecnologia. Eu corri estar atrás dela em todos os caminhos possíveis. Então, eu fiz de curso técnico, a pós-graduação, tudo que você imagina de tecnologia. Por esse motivo, hoje, eu sou também um evangelista de tecnologia. A melhor forma de você fazer evangelismo é, ou você tem um canal no YouTube, mas como eu não sou youtuber igual você, eu sou um professor universitário, um simples professor. Então, eu evangelizo a tecnologia aplicando prova para os alunos. Por esse motivo, em 2021, quando a pandemia do coronavírus ali, a gente começou a ter um momento crítico, nós tivemos um problema com os alunos. Os alunos estavam em um momento de formação e precisavam passar por um período de estágio supervisionado. Eu, como professor, coordenador do estágio, tinha um desafio. As empresas não estavam contratando. Apesar do remoto estar funcionando bem para as empresas, funcionava bem para profissionais sêniores, já com tempo de carreira, para estágio, essa situação estava bem crítica. E aí, a gente fala, como resolver isso? Entre as sugestões propostas por outras instituições, além da que eu dava aula, estava o fato da gente fazer curso online com certificados, bons cursos online. E aí, eu saí à procura de bons cursos online e um aluno me indicou a Dio. Entrei no site da Dio, primeiro contato. Um site muito bom, cursos muito bons, excelentes bootcamp. Eu falei, gente, como eu não conhecia, adicionei o Dio na lista e fiz ali a disseminação para esses alunos. E, como bom professor, eu falei, deixa eu fazer um curso da Dio para mim poder identificar. Essa plataforma realmente é isso tudo que ela está se mostrando. e me matriculei num curso da Dio, que eu tinha interesse, numa matéria que eu estava estudando, uma disciplina que eu estava estudando, e era um decola dev da Avanade, que é a empresa que eu trabalho hoje. E nesse decola dev da Avanade, o curso que eu fui fazer para saber a avaliação da plataforma, eu fui automaticamente identificado e fui botado em contato ali com a empresa. Que ótimo. Bom, gente, o Bruno, o professor, já indicou para os alunos dele. E agora a gente está indicando para você, ó, Dio.me, se cadastre lá. Bruno, e como que foi esse processo na aceleração? Olha, o processo na aceleração foi bem divertido. A primeira coisa que eu fiz, que era a minha primeira preocupação como professor, era a avaliação, tá bom? A forma como é que a Dio avalia o aluno, então eu estava muito preocupado com isso. Então, as primeiras coisas que eu fiz ao entrar no Bootcamp, primeiro, para entrar no decola dev, você passa por um processo seletivo, eu achei isso o máximo. Falei, legal, beleza. Teoricamente, eu não passei. Eu fiz o processo seletivo e não fui selecionado. Eu falei, poxa, eu não estou tão bem assim. Mas não era uma linguagem que eu dominava. Aí eu recebi uma ligação da Dio, porque eu tinha certeza que o código que eu tinha feito estava bem feito. Eu falei, gente, mas não é possível, o que aconteceu? A pessoa que me ligou falou assim, Bruno, que o código não tinha passado na máquina de teste, por algum motivo. E não somente o meu, parece que outros códigos também não tinham passado na máquina, eles corrigiram a máquina e tiveram que refazer, recalcular. E aí, com isso, eu fiquei numa posição muito boa. Eu falei, que legal, né? Quebrei a máquina, tá bom. Então, já está na minha positiva. Aí eu consegui entrar, falei, ótimo. Vou fazer um adendo. Quem participou desse DecolaDev, quem quebrou tudo foi o Bruno, viu? Opa, não, não, não. Dito isso, entrei lá, perfeito, comecei a participar. Assisti as duas primeiras aulas para entender a mecânica dos professores e tal. E também fui para onde? Fui para os exames do Bootcamp. Eu já fiz de cara os dois exames do Bootcamp. Eu fiz os dois exames e antes mesmo do fim do Bootcamp, a Carol já entrou em contato comigo. Então, ela entrou em contato comigo, me ligou. Aí eu falei, expliquei para ela, falei assim, mas Carol, eu estou fazendo esse Bootcamp para aprender. Eu não conheço a linguagem. Ela, não, mas a empresa vai gostar do seu currículo. Pode confiar em mim. Eu falei, ó, então tá bom, eu vou confiar em você. Mande o currículo lá, pode mandar a minha indicação. Se você falou que o meu currículo está bom, eu vou acreditar em você. E aí, antes mesmo, assim, ela entrou comigo num dia, no outro dia a Varnad já entrou em contato e a entrevista rolou de manhã, a proposta rolou de tarde e a gente estava contratado no outro dia, dois dias depois. Então, ela entrou comigo em contato numa quarta, a Varnad entrou em contato comigo na quinta, a gente conversou, sexta-feira eu já estava com a proposta assinada, já tinha feito negociação ali de, a parte de salários e benefícios. E teve ali um período de uns 20 dias até eu sair do trabalho em que eu estava, mas foi assim que tudo ocorreu pra mim de forma muito, extremamente ágil. Me senti bastante, fiquei bastante surpreso e com todo o processo foi muito legal. Olha, ser contratado é maravilhoso, mas eu quero saber antes como que foi ali o processo seletivo, Bruno? Eu gosto de entender que eu estava no lugar certo na hora certa, tá bom? A Varnad, ela precisava de um profissional com as minhas skills, com as minhas características, que não eram necessariamente as características que ela estava ali naquele decoladev. Aquele decoladev, ele era pra uma oportunidade, eu possuía parte do conhecimento, mas eu já trabalho com tecnologia há quase 20 anos, então já tenho um background bem legal ali de todas as minhas características. E entre as características que a Varnad estava procurando, tinha muito dentro do meu perfil, muito, assim, muito dentro do perfil. Tanto que a Varnad é uma consultoria, posso falar um pouquinho sobre ela aqui, tranquilo, Carol? Tranquilo. Parceira da Dio, não tem problema. A Varnad é uma consultoria, e como consultoria, ela trabalha com outros clientes. E um dos clientes que foi o projeto em que eu fui alocado, eu já entrei praticamente alocado para esse projeto, ele era exatamente as características e as skills que eu já possuía como profissional, e o projeto precisava desse profissional. Então, eu estava ali, a hora que a Carol indicou, provavelmente ela já sabia exatamente os perfis que a empresa estava procurando, então, na hora que ela me indicou, ela já sabia que tinha uma alocação e uma vaga para mim. Por isso, o processo foi muito rápido. Eu recebi uma ligação da Carol na quarta de tarde, recebi uma ligação da Varnad na quinta-feira de manhã, já ali fiz uma negociação em relação a salário e data de entrada, recebi uma proposta dela na quinta-feira de tarde, na sexta-feira eu já estava com o meu e-mail, com a proposta formalizada, com tudo certo. Então, foi muito rápido, tá bom? Talvez com poucas emoções, mas foi muito rápido. Olha, para você ter uma jornada tão rápida quanto a do Bruno, é importante que o seu currículo na nossa plataforma esteja atualizado com todas as suas skills, com todas as suas experiências, para que a gente possa dar o melhor match possível com as vagas nas empresas parceiras. Isso é importante, né, Bruno? Eu ia falar assim que eu acho que talvez tenha sido o ponto, sabe, assim, na hora que colocou as informações lá, eu falei, não, peraí, tá aqui o match com essa oportunidade tão grande que vai encaixar e encaixou, sabe? Foi realmente muito rápido. Na hora que eu preenchi, coloquei meus skills e minhas informações, aquilo foi muito rápido, então, é assim, manter as informações atualizadas é importante, tá? Manter ali tudo que você faz realmente é muito importante. E como que é a sua relação com a de hoje? Olha, é menos intensa do que eu queria, tá? Eu gosto muito da plataforma, fiquei, virei fã de vocês depois. Indiquei uma curiosidade, praticamente todos os meus alunos que fizeram estágio foram pela DIU, então eles adoraram o curso, praticamente a sala, todos formaram, tá, com diferentes formações, um foi para desenvolvimento de front-end, outros fizeram bootcamp de back-end, outros fizeram bootcamp de Node, outros de C-Sharp, teve gente que fez praticamente a DIU inteira de agilidade, foi o sucesso total ali na sala, tá? E assim, eu já indico, indico para todos, muitos amigos meus até hoje que vêm procurar, eu também falo, ó, cara, procura aqui, começa por aqui, você tem uma boa oportunidade. Depois participei também do DIU Expert, de algumas palestras que o Iglar junta algumas pessoas e a gente faz ali, ele traz profissionais do mercado que ele conhece, foi um negócio sensacional com profissionais da Microsoft, do Google, da Amazon, falei, gente, que coisa linda, foi um negócio, sábado, coisa muito boa. Depois eu vim para um Decoladev e já como instrutor, participei depois também no Decoladev como instrutor, foi muito legal também, experiência muito, muito marcante, aí já está do outro lado, aí eu já não estava assistindo, eu estava dando aula, tá bom? E sim, agora estou participando, continuo participando, não tão intensamente, porque eu estou muito satisfeito na empresa que eu estou, então não estou ali buscando uma recolocação de mercado, estou muito, o projeto lá é muito interessante, mas o conteúdo que a DIU publica também é muito interessante. Então, vira e mexe, eu vou lá, acesso, não o GutiCamp todo, mas um curso, um flash, um pedaço, um tema que eu gostaria de estar atualizando, porque é a vida do profissional de tecnologia, estar sempre se reciclando e sempre se atualizando. Bruno, é importante você ter falado isso, eu gostaria que você falasse para a gente, para todos que estão nos assistindo, principalmente, a importância de se informar, você como professor, qual que é a importância de um Decoladev estar sempre informado, sempre buscando novos conhecimentos? Quando a gente fala assim, tecnologia, acho que qualquer área ela evolui, qualquer área ela cresce, só que a tecnologia, a gente fala de praticamente em dois em dois anos, a gente tem novas coisas surgindo, novas ferramentas, novas formas de se trabalhar. Nós temos as bases, e aí como professor, eu vou defender as bases da tecnologia, então nós temos bases formativas, então como profissional de tecnologia, você tem que saber alguns conhecimentos que são básicos, que eles estão aí desde que o computador moderno, ele surge. Como diz um profissional que trabalha comigo, bit é bit, zero é zero, um é um, sempre foi, e sempre vai ser, independente da forma como você está manipulando ele. Então, a grosso modo, se a gente pensar para entender, a tecnologia tem as suas bases. Essas bases, elas não são tão triviais, é por isso que muita gente vai procurar uma formação num curso superior, num curso técnico, essas bases você demanda ali um período para aprender. aprendendo essas bases, se você ficar só nessas bases, você não cresce profissionalmente. Porque ali é só, está onde você vai, é só a pista para você voar. Você ainda tem que construir seu avião, você ainda tem que escolher a linguagem que você vai estar ambientada, a linguagem que você vai ganhar no seu dia a dia, aquela que você está apaixonado, aquela que você gosta. A tecnologia, a forma, a área dentro do TI, e aí é estudar e se atualizar constantemente, porque o assunto vai girando. Hoje você está dominando um assunto, e se você ficar muito nele, daqui a dois anos, aquele assunto começa a decair, vem um outro profissional dominando um outro assunto que faz o que você faz melhor, mais rápido, mais barato, e se você não se atualizar, você vai ficando para trás. Claramente, ora você está na frente, ora você é a pessoa que puxa a atualização, ora você é puxado. Mas o importante é você estar nesse ciclo de atualização, independente se você está puxando ou se você está sendo puxado. O que você não pode ficar é para trás. E nesse ponto, talvez não, mas com certeza, sites como o que a DIL se propõe é muito importante, porque a DIL está em contato com a empresa. O que o mercado precisa? E esse hoje é o meu principal foco quando eu acesso a plataforma da DIL. O que as empresas estão procurando? Porque o que as empresas estão procurando é o que está ali, talvez, no mainstream, é o atual. Isso é que eu preciso conhecer. Mas também, eu vou ver o que as empresas estão contratando, o que elas estão interessadas, sempre vai ter uma tecnologia ali que alguém está olhando para frente. E eu falo, peraí, por que essa empresa está olhando para essa tecnologia? Por que ela está olhando para essa ferramenta? Por que ela está olhando para essa linguagem? Por exemplo, foi assim que eu me apaixonei por Python. Conheci, falei, Python? Gente, mas não era para ser isso? Eu fui descobrir, a linguagem tinha toda uma aplicação, todo um uso, estava em vários lugares. Eu falei, peraí, preciso conhecer mais essa linguagem. E aí, você se apaixona também de vez. E olha, Bruno, falando em se formar, nós temos a nossa newsletter da DIL, que você pode se inscrever no link que está aqui na descrição, para que você se mantenha informado. E chegou aquele momento que a gente sempre espera, que é o momento da dica de ouro do nosso DEF. Então, antes disso, não se esqueça de deixar o like aqui no nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. E a dica de ouro de hoje é importante e é bem especial, né? De um professor. Qual que é a sua dica de ouro, Bruno? Ó, se você me perguntar, TI é uma área em que a gente precisa acertar uma vez só, então não tenha medo de errar. Quando a gente fala não tenha medo de errar, é porque as pessoas, às vezes, isso é muito comum no profissional que está chegando em uma empresa recente ou acabou de se formar. Ele quer mostrar serviço, ele quer mostrar que ele sabe, ele quer mostrar que ele sabe o que está fazendo e ele quer fazer bem feito. Excelente! Só que se você quer fazer isso, e às vezes você demora muito tempo porque você está com medo de perguntar para a pessoa do lado, como fazer, se você está com medo de perguntar para o seu amigo que você não sabe, ou se você está com medo de fazer um código e a pessoa do seu lado fala assim, nossa, que código estranho isso que você está fazendo que tem forma melhor, você está com medo de errar. Você quer acertar de imediato para fazer essa impressão toda. Só que aquele cara que está ali atrás de você, que já fez um código, errou, mostrou para alguém, recebeu uma crítica, evoluiu aquele código, recebeu outra crítica, melhorou aquele código, já fez uma entrega bem feita, aquilo já está funcionando e ele evoluiu, ele aprendeu. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de avaliação de código, a gente fala de crítica, é comunitário. Então o TI é algo comunitário, é uma tribo ali que está o tempo todo, isso, melhor aquilo, melhor aquilo. Muitas pessoas, várias pessoas com ideias excelentes e se você não se mostra pronto a aceitar a opinião dos outros, evoluir a sua solução e sair do outro lado, se você tem medo de errar, provavelmente você vai ficar muito estagnado, porque se você olha comunitário, não tenha medo, mostre o que você está fazendo, pergunte e não tenha medo de errar, porque, e isso eu vou falar por mim como professor e da comunidade que eu convivo como profissional, a gente quer saber quais caminhos a gente tem, quais soluções a gente tem. A solução não precisa nascer ótima, ela precisa ser ótima no final. Mas no nascimento, ela só precisa ser uma solução, uma ideia. Que ótimo, Bruno. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui no Hyatt, por contar a sua história e claro, por dar essa dica incrível para os nossos 10. E você, muito obrigada pela sua participação, por nos acompanhar e não se esqueça de comentar aqui o que você achou da história do Bruno. Até a próxima. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.